Edilson e Vampeta esperam com ansiedade o desfecho da crise. Unidos pelo técnico Wanderlei Luxemburgo, eles querem uma nova chance. Mas o otimismo hoje só está ao lado de Vampeta. A mim ele me escutou, eu coloquei para ele a situação que tinha se passado. Um fato normal, mas já está tudo ok. O professor achou por bem não levar eu e o Edilson para a viagem. Ele é o que comanda, tem todo o direito e a gente continua aqui treinando e à disposição do professor. Para Edilson, o futuro no Corinthians é incerto. Passa por um improvável entendimento com o técnico Wanderlei Luxemburgo. Os dois bateram boca pelo telefone segunda-feira à noite e só voltam a se encontrar sexta-feira. Edilson, que pode ser emprestado para o Flamengo, ainda não assimilou a punição que recebeu do treinador. Eu acho que não foi correta a maneira dele, mas isso aí todo mundo erra. Eu errei. Como houve o atraso do Wanderlei domingo também no treinamento, porque a marginal estava lotada. Então, quer dizer, o que acontece com o jogador pode acontecer com qualquer pessoa. Estou citando o exemplo dele, porque foi ele que me puniu, foi ele que me multou.